Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que é o professor Levon, manhã de segunda-feira, 16 de novembro, depois da eleição. Estou passando aqui para agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer aos meus colaboradores e companheiros nessa luta. Tinha aqui o do sindicato, cada um e cada uma dos nossos candidatos a vereador, Celinha, Etelvina, Iago, Geraldinho do sindicato, Rafael, Tim, Marileide, Elisângela, Rodrigo, Levi, Miltinho de Mirandópolis. Companheiros de extremo valor que enfrentaram essa batalha junto comigo. Posso dizer para vocês, a luta não foi em vão. Agradecer ao nosso coordenador Romário, a nossa equipe de comunicação brilhante, de jovens maravilhosos, a nossa equipe de panfleteiros, coordenadores de campanha eleitoral. Enfim, gente maravilhosa, pessoal do comitê, que doou o seu serviço, gente que acreditou no projeto e a nossa militância histórica do Partido dos Trabalhadores que compareceu e que nos ajudou. Estou muito feliz com cada um de vocês. Nós conseguimos sair mais fortes, nós conseguimos sair unidos. Claro que a gente espera um resultado diferente, um resultado melhor em termos numéricos, mas aqui vale a vitória política. Nós fizemos uma campanha maravilhosa, uma campanha linda, uma campanha a favor da inclusão, uma campanha que disse claramente que trabalhador merece participar do processo político, que ninguém é melhor do que ninguém, uma campanha sem ficar agredindo o lado A e o lado B. E isso é valor nosso e vai ser lembrado. A história vai registrar isso. E agradecer a você, eleitor. Cada um dos 406 votos que eu tive foi um voto de confiança num projeto absolutamente novo, pela inclusão social, pelo respeito, pela diversidade. Enfim, você confiou em mim, você confiou em ti aqui, eu do sindicato, e eu me coloco aqui como um grande parceiro, como um grande colaborador. Pode contar comigo nas boas lutas, na luta por aquilo que merece ser lutado. Saio mais forte dessa batalha. Quero aqui parabenizar o vencedor da eleição, prefeito eleito de Nerval, que ele cumpra com o que prometeu e que ele governe para todos. Quero aqui também parabenizar Carlito Arruda. Sei do seu valor, sei da sua importância e nada é em vão. A história vai registrar e dar o devido lugar que você merece nesse processo. Enfim, a eleição terminou, mas a luta continua. Um grande abraço.